Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos então aprender a tocar o Sultans of Swing dos Dire Straits. É essencial que dominem a técnica de mão direita para realmente conseguirem reproduzir o som de Mark Knopfler. Portanto, vamos ter que tocar com o polegar, o indicador e o médio e também o anular. Portanto, uma das coisas que podem fazer para treinar esta técnica é, por exemplo, fazer a escala de Ré menor com duas oitavas, só com o polegar e indicador. Polegar, indicador, polegar, indicador, polegar, indicador, polegar, indicador, polegar, indicador, polegar, indicador. Treinar também com o indicador e com o médio, sem apoio, bem importante. Este foi um trabalho minucioso que eu fiz para tirar esta música nota por nota, por menor por por menor, inclusive as notas abafadas e várias dicas que eu vos vou dando ao longo da lição. Esta lição é feita especialmente para os meus alunos e pronto, espero que realmente aprendam a tocar esta música e que se divirtam. Vamos então ver malha por malha, depois iremos também trabalhar a guitarra de ritmo, que é essencial de minar e também acaba por ajudar a tocar a lead guitarra, a guitarra que faz as malhas. Ora, a primeira malha é esta. Está aqui a questão da dinâmica, umas notas eu toco mais fortes, outras toco mais piano. Atenção à questão da dinâmica, é essencial para suarem. Portanto, os X que representam as notas abafadas, que eu faço com o polegar, ou às vezes é só deixar cair a mão em cima das cordas. Quando assim é, eu puxo mais do que um X, quando é a questão de abafar com a mão direita sobre as cordas. Portanto, fazendo isto devagar... Isto não é slide nem é ligado. Realmente, ouvindo a guitarra original, esta nota está um bocadinho mais baixa do que esta. Portanto, polegar na quarta corda e indicador na terceira. E agora um rei com o polegar, indicador e o médio. Aquelas notas que estão independentes, são para tocar mais baixinho. E as notas que têm aquele vibratozinho, são para vibrar, ok? Então, tudo devagar, assim. Segunda malha, que aparece aos 18 segundos, é só isto. Ok? Só um bending, que eu vou fazer aqui com os três destes, para ter força. Bend up, lay down, bend up. Portanto, do si para o dó sustenido. Como se fosse... Ok? Terceira malha. Portanto, esta terceira malha podia ser feita na primeira corda e na terceira. Mas, realmente, vendo-a tocar ao vivo, parece que ele faz aqui na quarta e na segunda. Mas, basicamente, vai dar ao mesmo. E a malha é... Portanto, tocamos aqui o Mi. Aqui, batemos com a palma da mão nas cordas. E depois tocamos aqui este lá, 10. Tem o E moron do Lá para o Si de Mó, conforme está escrito na tabulatura. Ok, devagarinho? Próxima malha, que vai aparecer várias vezes, o líquido número 4. Ok, atenção aos gostos de notes, são essenciais para isto soar, devagarinho. 3, 2, 3... Ok... Colgar, indicador e médio aqui na mão direita. Próxima malha. Esta é a primeira parte da malha. Faço aqui, neste caso, tudo com o dedo 1. Ou posso usar o dedo 2 aqui no Ré, ok? Seguir. É só a dinâmica desta parte. Ok, tudo junto. Ok, desculpem. Um dedo em cada corda, aqui na mão direita. Malha número 6. Portanto, estou a usar o polegar na 4ª corda e o médio na 2ª corda. Começo aqui com um slide. Aqui bate outra vez sobre as cordas. Depois é só de ser estas sextas. 4ª corda e o 2ª corda. Ok, outra vez. E é isto. A próxima malha que aparece aos 5,8 e 3 segundos é... 1, 2... Um pequeno ligarinho. Penso que pull off. São as dedos da mão esquerda também. Tu vês? Ok. Pull off, slide, pull off, slide. Depois temos a leque que é igual a leque número 4, que aparece aos 59 segundos, também já apareceu, portanto... Já foi vista lá atrás. Depois temos a leque número 8, que aparece aos 1 minuto e 5 segundos, portanto... Outra vez esta malha, não é? Então só esta parte é... Outra vez... Isto tem que ser consolizado, portanto, por cima da música. Leque número 9, que aparece aos 1 minuto e 15 segundos, que vai aparecer várias vezes na música. E... Eu começo aqui com o Ré menor. Já aqui ir a mão. Coast. Ok. Ok. Próxima maia, o leque número 10. Ok. Lá de sétima. E cano Ré menor. Colocar o indicador em médio, nas 2, 3, 4 de baixo. Depois o leque número 11, das mais difíceis. É preciso aguentar os bendings, é preciso ter aqui o polegar nesta zona, e é preciso ganhar esta força aqui nos dedos. Muito importante, atenção aos dedos que eu estou a usar aqui na mão direita, para cortar os ruídos. Muito importante tocar aqui nesta maia. Esta maia tem que ser repetida muitas vezes. Depois o leque número 12, que é só... Agora aqui com o vibrato, polegar em indicador, polegar médio, aqui na mão direita. Tudo na 3ª e na 2ª corda. Está o ruído nas outras cordas. Depois a malha a seguir. Esta parte, de novo, só tem isto aqui. Ok. Depois. Lá de sétima, entre a seguir o 1, 3, 4. Ok. Para seguir é só isto. 3, 4. Ok. Pegar aqui na 3ª corda e manter o dedo aqui na 2ª corda. Portanto, agora o leque número 15. 3, 4. 4. 3. Muito importante a questão do tempo onde é que entram as malhas. Portanto, mais devagar. Depois. Mais alto. Afinar este bending aqui. E, portanto, outra vez. Depois temos uma leque aos 2, 14, que é igualzinha à leque número 4. Portanto, já aprendemos. E a seguir, a leque número 16 é... Ok. Portanto, faço um slide com o dedo 1. Penho aqui com o dedo 2. Depois. Slide para trás. Depois outra vez esta parte. Ok. E outra vez. Depois temos uma malha que é igual a leque número 8. Que já aos 2, 30. Portanto... E finaliza. Finaliza. Finaliza outra vez desta forma. Portanto, também já aprendemos. Depois a leque número 17 é... Portanto, o bend-up aqui na casa 12. Põe a primeira corda, faço o leque número. E deixo estas duas notas a soar. Ok. Platform, sol. Depois tenho... Câmara lenta. Começo com o pull-off. Vou usar o one-lar na primeira corda. Mas vou usar o médio. Levanto. Fazer o pre-bending e faço. Passo o led-up. Depois o bend-up. Outra vez. Depois tenho uma malha que também já apareceu. Aos 3 minutos. Que é igual ao leque número 12. Portanto. Depois. E depois tenho outra vez. Amar igual ao leque número 8. Outra vez. Antes do sol. E depois. Já para preparar para o sol. Ok. Vamos ver então agora o sol. Deixem-me começar por exemplificar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10. Música Ok, muito fixe. Então, primeira malha. Já apareceu, não é? As duas gostezinhas e depois começa então um bending. Com vibrato, ok? Mais de 3 vezes. Ok, trilhos. Depois deixamos aqui no tempo. E depois fazemos harmónico, harmónico. Começamos ao seu corde Lá maior, de 3, de 1, de 2. Depois Bino. Deixa suar todo este Ré menor, ok? Vibrato, trilho, baixinho. Mais forte. Estão as gostos notes, ok? Depois a seguir. Pode apanhar com a unha e com a cara fica um som tipo... Gostos. O que é que é? Ok. Vou cortar um pouquinho o som. Mais 3 gotes. Vou retirar isto tudo. Ok? Ok. 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 Então, vou repetir isto a partir daqui, não é? Ok. Deixar a intensidade. Depois vai para esta parte, isto é feito com o plegar e o indicador em médio, ok? Descimido rápido, vou fazer esta parte outra vez e pôr em cima para cortar o som, não é? Baixinhas estas duas, depois entre parênteses, depois mais alto, ok? Muito importante a dinâmica, vou retirar esta parte de final toda, baixo, e a outra vez, e a outra malha que já apareceu, ok? Vou fazer isto, para acabar, isto é então o primeiro sol, muito giro. Continuamos com as malhas, depois temos a malha número 19, que entra no segundo beat e é... Ok, sextos, vou fazer desta vez na terceira corda e na primeira corda, que é aquilo que ele faz. 3, 4, 1... Ok, passemos então para a próxima malha, que é a Lick 20, que aparece aos 4 e 23, e é simplesmente este lado sétimo, ok? Podemos fazer só assim, ok? É só isto, Down Up Down, a mão direita, depois vem esta Lick parecida com a outra, mas com algumas variações, Lick 21. Ok, devagarinho... Ok, depois vem esta... Que é... Ah, desculpa, depois vem esta... Que já apareceu, não é? Ok, nada de novo. Outra vez... Também já apareceu, depois vem uma outra que também já apareceu, portanto... E já para o último sol. Ok, vamos então aprender aqui o último sol. Então... Começa... Três gostos aqui, ok? Ligarinho... Os bending... Ok, esta frase é... Um... Três... 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 E... Ok... 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 Duas gocinhas aqui. Seis vezes esta malha. Três gocinhos notes. Depois das seis vezes. Assim ou assim. E depois. As três notas também são mais baixinhas. Outra vez esta parte. Ok. Encosto. PMA na mão direita. PMA outra vez. Ok. Mais uma vez. E os gocinhos depois. Ok. Deixe-me explicar então como fazer esta parte final. Portanto, temos que estabelecer bem aqui os dedos da mão direita. Temos que consolidar isto. Portanto, temos aqui três acordes, três arpejos. Um compasso de ré menor, si de mol e dó maior. A malha sempre. Um compasso de ré menor, um no si de mol e dois no dó maior. Ok. Ré menor, si de mol e dó maior. Ainda vou usar indicador e depois médio aqui na primeira corda e vou usar o polegar na segunda corda. Fazer. Ok. Um compasso. Um compasso. Um compasso. Um compasso. Já está a vista não é? Um compasso. Teste. Concentrar aqui nesta parte. Portanto, começo com o indicador, depois o médio, acentuar a primeira nota, não fazer muita atenção aqui na mão esquerda e consolidar isto devagarinho. Vou apoiar aqui este dedinho ligeiramente porque pode ajudar a não mexer muito a mão direita. Outra vez 3 e. Passei aqui para o D3 no mínimo não é? Trios. Acabou. E pronto é isto. Boa sorte. Agora treinar devagarinho e de pouco a pouco ir subindo a velocidade e treinar aqui com os backing tracks. Um abraço. Não se esqueçam de subscrever o canal. Obrigado por assistirem. Ok. Relativamente à guitarra de acompanhamento, à guitarra ritmo, em relação aos acordes nós temos o acorde de Ré menor. Dó maior. Podemos fazer assim com estes 4 dedos ou com estes 2 dedos. Si bemol. A mesma coisa em dois casos atrás. E Lá maior. Lá de sétima. Ok. Vamos ter também este Fá. E basicamente é isso. Foram estes os acordes que eu usei na demonstração. São estes os acordes que nós ouvimos na música original. Relativamente aqui à mão direita, nós tocamos com... Temos tocado várias formas. Assim, com o polegar para baixo e depois o indicador e para cima. Deixar aqui os dois dedos. Está aqui o efeito TRR. Ok. Estou a vir para cima com o polegar e com o indicador. No meu caso eu tenho unhas que estão num bocadinho mais complicadas as coisas. A diferença entre o som de carne e o som de unha. Mas bom. Dá para fazer de várias formas à mesma. Ok. Pode ser isto. Às vezes ouvimos. É simplesmente feito com os dois dedos que vêm para cima. Tipo flamenco. Ok. Temos de treinar este movimento. Deixem-me tocar devagarinho aqui a progressão. Três e... Lá. Áf sétima. Ré. Dó no outro tempo. Si de mol no outro tempo. Aqui é só lá. Ré. Fá. Dó. Sítmão. Féb no outro. No slide. Ok. Primeiro sonorimento. O bicho ou o bicho primeiro o polegar e depois o indicador para o flamenco. Vou fazer com voz aqui uma estrofe para perceberem. A band is blowing Dixie. Do before time. I feel the lights when you hear the music ring. Assim. E basicamente é isto. A outra parte mais rápida que temos naquela passagem é. Podemos fazer a ou. Ou só com estes três dedos. Para ficar mais fácil ok. Os dedos para mim é mais difícil. E basicamente é isto em relação à guitarra ritmo.